Queridos amigos e irmãos, retomando as catequeses do Papa Bento XVI sobre a fé, refletimos sobre o desejo de Deus que o ser humano leva no profundo de si mesmo. O Papa Bento, lembrando alguns caminhos para chegar ao conhecimento de Deus, recorda que a iniciativa de Deus precede sempre todas as iniciativas do homem. E também no caminho rumo a Ele, é Ele em primeiro lugar que nos ilumina, orienta e guia, respeitando sempre a nossa liberdade. E é sempre Ele quem nos faz entrar na sua intimidade, revelando-se e doando-nos a graça para poder acolher esta revelação na fé. Nunca esqueçamos a experiência de Santo Agostinho. Não somos nós que possuímos a verdade depois de a termos procurado, mas é a verdade que nos procura e nos possui. Todavia, há caminhos que podem abrir o coração do homem ao conhecimento de Deus, sinais que conduzem para Deus. Certamente, com frequência, corremos o risco de sermos ofuscados pelo cintilar da vida mundana, que nos torna menos capazes de percorrer tais caminhos ou de ler tais sinais. Contudo, Deus não se cansa de nos procurar. Ele é fiel ao homem que criou e salvou. permanece próximo da nossa vida porque nos ama. Esta é uma certeza que nos deve acompanhar todos os dias, mesmo se determinadas mentalidades difundidas dificultam que a Igreja e o cristão comuniquem a alegria do Evangelho a cada criatura e levem todos ao encontro com Jesus, único Salvador do mundo. Todavia, esta é a nossa missão. É a missão da Igreja e todos os que têm fé devem vivê-la jubilosamente, sentindo-a como própria, através de uma existência animada verdadeiramente pela fé, marcada pela caridade, pelo serviço a Deus e aos outros, e capaz de irradiar esperança. Esta missão resplandece, sobretudo, na santidade para a qual todos somos chamados. O Santo Padre e o Papa nos lembram que hoje não faltam dificuldades e provações para a fé, frequentemente pouco compreendida e contestada e rejeitada. São Pedro dizia aos seus cristãos, estáis sempre prontos a responder para a vossa defesa, com doçura e respeito a todo aquele que vos perguntar a razão da vossa esperança. No passado, no Ocidente, numa sociedade considerada cristã, a fé era o âmbito no qual ela se movia. A referência e a adesão a Deus eram, para a maioria das pessoas, parte da vida cotidiana. Ao contrário, era quem não acreditava que devia justificar a própria incredulidade. No nosso mundo, a situação mudou, e cada vez mais o homem de fé deve ser capaz de dizer a razão da sua fé. O bem-aventurado João Paulo II, na encíclica Fé e Razão, realzava o modo como a fé é posta à prova também na época contemporânea, atravessada por formas subtis e capciosas de ateísmo teórico e prático. A partir do iluminismo, a crítica à religião intensificou-se. A história foi marcada também pela presença de sistemas ateus, nos quais Deus era considerado uma mera projeção do ânimo humano, uma ilusão e o produto de uma sociedade já alterada por tantas alienações. Depois, o século passado, começou um forte processo de secularismo, sob a bandeira da autonomia absoluta do homem, considerado como medida e artífice da realidade, mas empobrecido do seu ser criatura à imagem e semelhança de Deus. No nosso tempo, verificou-se um fenômeno particularmente perigoso para a fé. De fato, existe uma forma de ateísmo que definimos prático, no qual não se negam as verdades da fé ou os ritos religiosos, mas simplesmente se consideram irrelevantes para a existência cotidiana, destacados da vida e, assim, inúteis. Então, com frequência, cremos em Deus de modo superficial e vivemos como se Deus não existisse. Mas, no final, este modo de viver resulta ainda mais destrutivo, porque leva à indiferença a fé e à questão que se refere a Deus. O Papa Bento XVI afirma que o homem separado de Deus reduz-se a uma só dimensão, a horizontal. E, precisamente, este reducionismo é uma das causas fundamentais do totalitarismo, que tiveram consequências trágicas no século passado, assim como a crise de valores que vemos na realidade atual. Obscurecendo a referência a Deus, obscureceu-se também o horizonte ético, abrindo espaço ao relativismo e confirmando-se uma concepção ambígua da liberdade que, em vez de ser libertadora, acaba por ligar o homem a ídolos. As tentações que Jesus enfrentou no deserto antes de sua missão pública representam bem aqueles ídolos que fascinam o homem quando não vai além de si mesmo. Se Deus perder a centralidade, o homem perde o seu justo lugar e não encontra a sua colocação na criação, nas relações com os outros. Não se extinguiu o que a sabedoria antiga evoca com aquele mito de Prométeo. O homem pensa que pode tornar-se ele mesmo Deus, dono da vida e da morte. Diante desse quadro, a Igreja, fiel ao mandato de Cristo, nunca cessa de afirmar a verdade sobre o homem e sobre o seu destino. O Conselho Vaticano II afirma sinteticamente que o aspecto mais sublime da dignidade humana encontra-se na vocação do homem à união com Deus. Começa com a existência, o convite que Deus dirige ao homem para dialogar com ele. Se o homem existe, é porque Deus o criou por amor. E por amor, não cessa de o conservar na existência sua. E o homem não vive plenamente segundo a verdade, se não reconhecer livremente este amor e não se entregar inteiramente ao seu Criador. Então, o Papa pergunta, que resposta a fé deve dar, com doçura, respeito ao ateísmo, ao ceticismo, à indiferença pela dimensão vertical, para que o homem do nosso tempo possa continuar a interrogar-se sobre a existência de Deus e a percorrer os caminhos que levam a ele. E aqui o Papa lembra alguns caminhos que derivam tanto da reflexão natural como da própria força da fé. E que ele resume muito sinteticamente naquelas três palavras, o mundo, o homem e a fé. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.